A perspectiva um bocadinho dos desafios, uma questão que me interessava muito era articular o que se diz acerca da Igreja, relação Igreja-Estado, o que lê o Estado cristão, não católico por ser católico, cristão, com uma outra força cultural, cultural também, hierárquica, política, que é a framaçonneria, tanto precisamente no século XIX como no quadro da República no século XX. É um assunto que ajudaria a sair de uma análise um bocadinho, não queria dizer, unilateral. O tema tem sido tratado, e tem sido tratado quer por maçons e historiadores até, historiadores que se têm conversado sobre as relações entre a maçonaria e a Igreja, que atravessaram períodos também variados. Na República não foi um período áudio em matéria de relações entre Estado e Igreja, que bem óbvio que não foi, isso está à vista, e o papel da maçonaria na República. Mas isso há historiadores presentes que sabem muito mais disso do que eu, que vou agora aqui, discorrer, eu tenho a minha ideia das histórias da República que vi, que li, mas, enfim, pronto. E portanto, os maçons tinham uma ideia da Igreja, que era, a Igreja é monárquica. É verdade ou mentira? A Igreja é monárquica. E retrógrada. E retrógrada. Legitimista. Esta era a Igreja, era a ideia, sou eu, do que tenho lido, que a maior parte dos maçons tinham da Igreja. E portanto, naturalmente, que muitos deles lutaram para acabar com a influência da Igreja, porque era uma Igreja, era uma influência nefasta para a República, que eles queriam. Bom, isso parece-me óbvio que foi assim, não é? Embora o Sérgio cita isso, suponho que cita isso aqui, ou eu li-me outra coisa, por exemplo, o Cardial Mendes Velho era amigo do Afonso Costa. Não tinha sido colegas. Mas era um amigo. Bem, mas isso não significa nada. Às vezes, nós somos amigos, do ponto de vista de amizade social, e somos inimigos ou adversários do ponto de vista político, que era o caso. Mas o Alino Neto também era amigo do Afonso Costa. O Alino Neto também era amigo, mas isso porque era um político. Era um homem político que andava metido na política. O Cardial Mendes Velho não andava metido na política. Andava, indiretamente. Há casos mais níticos. Há casos mais níticos. Não era um político, eu não tinha a estudar. Mas isso levava-nos muito longe. A sua primeira palavra teológica foi a dívida pública em Portugal. Não sabia. Não sabia. Portanto, isso levava-nos muito longe. O cerne da pátria. As relações entre a maçanaria e a igreja, isso levava-nos muito longe. A ideia que eu tenho é que nos tempos da República, nos primeiros tempos da República, nos primeiros anos, que são estes que o Sérgio aqui tem, até ao sidonismo, digamos, a maçanaria tem que ter um grande presidente da República, é óbvio, é óbvio. Mas também há aqui uma coisa diferente. Eu sou neto de um velho republicano. Todos nós temos um velho republicano. E o trabalhador rural. Sim. Por acaso, o pai dele era trabalhador rural. Sou neto de um velho republicano. Que tinha na pequena cidade onde vivíamos, e eu tinha na altura oito, nove anos, eu lembro-me disto, ótimas relações com o parvo. Ótimas relações de amizade, olá, pá, sim, umas piadas, vai-se enganar. Era tudo num ambiente coiso. E era um adversário temível dos jesuítas. Vamos lá ver. A República distingue duas coisas também. Mas isso foi sempre assim, não é? No liberalismo, desde o liberalismo, desde a Revolução Liberal, até à República, incluindo os primeiros anos da República. As congregações foram sempre, e sobretudo os jesuítas, que, digamos assim, representavam as congregações. Era o congregacionista, era representado pela figura do jesuíta, não é? O jesuíta era o inimigo filagal. E eu lembro-me do meu avô a dizer, este não é jesuíta. Portanto, fiquei com isto desde mil, desde tinha oito, nove anos. Portanto, estas coisas a gente vai interiorizando, não é? Agora, relações entre a maçonaria e a igreja, há livros, há várias publicações, estudiadores. O primeiro, suponho, foi o Oliveira Marques, a escrever sobre isso, o que foi o António Reis Climente, antes... O primeiro, o primeiro. Eu falava, sobretudo, da articulação da problemática igreja católica-Estado, com o que se passava antes, a fran-maçonaria, como é que ela actuava na sociedade, ao mesmo tempo. E os reflexos disto, naquela dinâmica, isto estava mais a dizer, como desafio. Deixe-mas! senão, e senão? Ok.